Bom dia, bom dia, estamos aí com o site Floresta Notícias, hoje realizando aí esse evento de especial do Café Tecnificado e nós vamos conversar com o produtor rural, conhecido como Dorvalino, Turola, também artista, cantor ele vai estar falando um pouquinho da perspectiva do evento aqui, que ele está achando desse início agora daqui a pouco vai começar as palestras, mas já pode falar um pouco aí desse movimento que está acontecendo aqui na linha Bom dia Osmar, bom dia a todos os pessoal que estão assistindo para a gente que mora aqui na linha P46 é uma satisfação receber um evento desse tamanho pelo que eu me lembro é a primeira vez que está acontecendo um evento desse tamanho e o pessoal já tem muita gente, com certeza vai chegar mais ainda e a gente fica feliz e agradece vocês por realizar esse evento aqui na nossa comunidade Muito bem, lembrando que na ação do governo do estado, a SEAGRE, juntamente com a EMATER que está promovendo esse evento e temos vários parceiros que estão envolvidos aqui e com certeza o evento no decorrer aí do dia vai estar acontecendo muitas coisas boas muitas informações para nossos produtores rurais Estamos aqui também com o nosso secretário de agricultura do nosso município de Alta Floresta, o Lenoir e ele vai estar falando um pouquinho desse trabalho, dessa ação em conjunta do governo do estado SEAGRE, MATER, SEMAGRE que está desenvolvendo junto essa parceria e trazendo essas informações aos nossos produtores Bom dia, Lenoir, fala um pouquinho da sua perspectiva do evento Bom dia Osmar, para nós enquanto prefeitura municipal, secretaria municipal de agricultura é uma satisfação poder estar participando junto com a população É um evento importante, é um evento que vem trazer formação e informação para o produtor rural e o município está junto para somar É um momento que a gente está percebendo situações adversas, inclusive com o clima e tudo mais e também é um momento de oportunidade de bater papo, de conversar com a população e de traçar metas, perspectivas para o ano agrícola que tem pela frente Estamos aqui com o Vanderlei, que é da Cressol, né, operativa, de crédito e ele vai estar falando um pouquinho do evento, do dia especial do café tecnificado, né, que está acontecendo aqui na propriedade do Seu Tassílio O que está sendo para vocês aí da Cressol sobre esse evento aqui, Vanderlei? Fala conosco Bom dia Osmar, bom dia a todos Rapaz, isso aqui é um trem que é necessário para a população, né Nunca é demais o conhecimento sobre cafeicultura E a Emater trazendo essa novidade aqui pessoal aqui, está explicando cada vez mais Trazendo, fornecendo conhecimento O café de Rondônia é um café conhecido quase que internacionalmente, né Então é um evento grandioso Que deve ocorrer mais vezes E a Cressol está aqui hoje para poder contribuir também Trazendo acesso à linha de crédito, produto rural Para poder financiar, custear a lavoura e tudo mais Muito bem, a Cressol é também parceira aí da Emater Para a promoção desse evento, tá, só queremos agradecer, Vanderlei Aí, essa parceria Estamos aqui com o pessoal da Agrogalo Marcelo, gerente, ele vai estar falando um pouquinho sobre o evento Que ele é parceiro também da Emater E ele está somando juntamente conosco aí Para que esse evento acontecesse E o que está sendo para vocês aí, Marcelo Da Agrogalo aí, a respeito desse evento Bom dia Osmar, bom dia ouvintes aí do Floresta Notícias Para a gente é sempre uma honra estar juntamente com vocês Juntamente com a Emater Juntamente aí com a SEAG, que é a agricultura aí no caso Nesses grandes eventos que a Emater sempre vem Trazendo para o produtor do campo Trazendo para o nosso amigo do campo Agrogalo, mais uma vez, nessa safra aí desafiadora Essa safra 2023 para 2024 A gente vem tendo um fator aí que O nosso café robusto amazônico Vem tendo um preço valorizado Dentro de um preço justo ao produtor E essa safra é uma safra que a gente vai sofrer desafios diferentes Nós estamos tendo um clima diferente Estamos tendo aí condições climáticas diferentes Mas sempre agrogalo juntamente aí com a Emater Trazendo o que? Trazendo para o homem do campo As notícias de condições climáticas De antecipações aí para que tenha Um sucesso novamente na cultura do café Durante a safra 2023, 2024 E a gente sempre trazendo inovações Trazendo do melhor que o mercado hoje no caso possa Está aí disponibilizando em produtos Na linha de adubação Na linha de produtos químicos Na linha de produtos biológicos Que hoje é uma linha que a gente trabalha bem em cima Trazendo no caso tecnologia e inovação, Osmar Estamos aqui juntamente com o Rafael Ele é representante da Toyota E ele está também aqui no Dia Especial do Café Tecnificado Aqui em Alta Floresta Ele vai estar falando um pouquinho do evento Sobre a perspectiva dele desse evento Que está acontecendo E também falar um pouco do trabalho dele junto à Toyota Osmar, bom dia Bom dia a todos que vêm nos assistindo aí A perspectiva para o evento é uma perspectiva muito boa A gente não vem com a intenção já de fazer Realizar a venda no momento A gente vem trazer o produto Expor, prospectar os clientes Para possivelmente no futuro A gente conseguir realizar alguma venda Está atendendo uma demanda ou outra aí Hoje nós trouxemos para cá aqui A nossa Hilux SRX Plus Que é o lançamento 2024-2024 Esse veículo é um carro-chefe hoje nosso Lá na categoria de picape Nós temos ela disponível para test drive aí E nós trouxemos também uma novidade Que é o Quinto Share É o novo programa de aluguel de veículos direto pela Toyota Muito bem Então é aí, o Rafael é parceiro também do evento Na nossa Emater Só temos a agradecer, Rafael, a sua parceria Estamos aqui com o Luiz Que ele é representante aqui da Casa do Adubo E ele vai falar um pouquinho da perspectiva dele Em relação ao evento Que eles são parceiros do evento aí De especial do Café Tecnificado Que está acontecendo aqui em Alta Floresta Uma ação da Emater Governo do Estado do SEAG E ele vai falar um pouquinho dessa parceria E vai falar também do trabalho dele Que ele vem desenvolvendo ao longo do tempo Primeiramente, bom dia Obrigado, Osmar Pela parceria, pelo convite E em nome da Casa do Adubo Quero agradecer a todos os nossos parceiros Os clientes, né E dizer que para nós a Casa do Adubo É uma satisfação estar aqui participando desse evento E dizer que a Casa do Adubo tem muito a oferecer A nossa perspectiva para o ano 2024 Agora no café Ela é muito grande Estamos muito confiantes Estamos vindo com um portfólio muito forte E tem muito para agregar para o produtor rural Muito bem Então, lembrando que a Casa do Adubo Sempre é parceira da Emater Só temos a agradecer, Luiz Pela essa parceria Estamos aqui no stand da Daniel Tratores Juntamente com o Edivan Ele vai estar falando um pouquinho da perspectiva Em relação ao evento Que está acontecendo A ação da Emater Do Governo do Estado Da SEAGRE Ele vai estar falando um pouquinho Dessa perspectiva E também do trabalho que ele desenvolve Junto com a Daniel Tratores Primeiramente, bom dia Meu nome é Edivan Trabalho na Daniel Tratores Sou consultor técnico de venda Da região aqui da Zona da Mata Topamos o desafio de vir aqui Expor no dia de campo Aqui juntamente com o pessoal da Emater Até então O intuito é muito grande Para a gente que a gente atende do pequeno, médio Grande produtor rural E ainda mais na parte de café Que é um lado Que está crescendo muito Aqui na nossa região Atendemos desde o preparo de solo Até a colheita final Estamos aí para qualquer coisa Que vocês precisarem Estamos aqui no stand da Credicis Eles estão participando também Aqui do dia especial Do café tecnificado Que está acontecendo Aqui na linha A P46 com a Cinquentinha Em Alta Floresta E eles vão falar um pouquinho Da perspectiva Nós vamos falar com o Osvaldo Que é diretor Falar também com o gerente aqui Da Credicis Gerente rural Que ele vai estar falando um pouquinho Também Que é o André Eles vão estar falando Expondo um pouquinho Das ações Dos trabalhos da Credicis E também da perspectiva do evento Bom dia Seu Osvaldo Uma satisfação Bom dia Prazer falar com essa Conceituada Rede de Comunicação Estamos aqui representando A Credicis Sudoeste Marcando presença Nesse brilhante evento E também trazendo A nossa Contribuição financeira Contribuição De operações De crédito De atendimento De produtos financeiros Pra Cafeicultor De uma maneira em geral Mas principalmente Pra toda a região De Alta Floresta Que é um agro E como a gente tem No nosso monte O nosso DNA é agro Então a gente está aqui Prestigiando o evento E também colocando À disposição A nossa agência Aqui Onde a gente tem Ponto de atendimento Pra que a população Venha nos conhecer Venha desfrutar Dos serviços Que a gente tem A oferecer A cada segmento Não só o agropecuário Mas todo o segmento De uma forma geral Muito bem Osvaldo Nós vamos falar um pouquinho Também com o André Que ele é o gerente Aqui rural André Fala um pouquinho Com a gente Sobre O trabalho de vocês Local Aqui em Alta Floresta Na perspectiva Do evento E também Do trabalho de vocês Que vem desenvolvendo aqui Então Osmar Primeiramente Bom dia Então a gente vem Fazendo esse trabalho De visita E vem oferecendo Os produtos e serviços Que a cooperativa tem Que nem agora Recentemente A gente tem uma linha Do Pronaf Pronamp E a gente vem O cooperado vem Se quiser Vem fazer uma visita Até a gente Quiser que a gente Vá até as residências Até as propriedades Para ofertar Explicar certinho A necessidade Entender Para poder ajudar Os cooperados No decorrer Da Da só necessidade Muito bem Então é o Credicis Também Aqui Juntamente conosco No evento Essa parceria Fechada Estamos aqui No stand Do SICOB Que é uma cooperativa Também de crédito E nós estamos aqui Com o Cleverson Ele vai estar falando Um pouquinho Da perspectiva Do evento Do dia especial Do café Da ação aí Do governo do estado Da SEAGRE E da EMATER E ele vai falar Um pouquinho Dessa parceria Junto com a EMATER E dos trabalhos Que eles desenvolvem Aqui em Alta Floresta Bom dia Cleverson Bom dia Osmar Satisfação Em estar aqui Nesse evento EMATER Promovido pela EMATER Estar aqui em contato Com nossos produtores E dizer que a SICOB Agradece muito O convite De estar aqui Participando do evento E estar Aquele contato Mais próximo Com nossos cooperados Também Muito bem Essa parceria Que está acontecendo Parceria aí E manda um abraço Para o nosso amigo Daniel Que é o gerente Aqui do SICOB Em Alta Floresta Estamos aqui No estande Da Agromais Juntamente com o Igor Ele vai estar falando Um pouquinho Da perspectiva Do trabalho Da Agromais E do que ele está Vendo aí A respeito desse evento Do dia especial Do café clonal Bom dia Igor Fala com a gente Bom dia Agromais está aqui Vem prestigiar Todo esse evento Agradecer também Os produtores Que dá confiança A Agromais A empresa tem mais De 25 anos Na área Na região E vem crescendo Gradativamente Olá internautas Do site Floresta Notícias Estamos aqui Em Alta Floresta Do Oeste Hoje Nesse maravilhoso Dia especial Sobre cafeicultura Em nome do governo Do estado de Rondônia Gostaríamos de Parabenizar Todos os participantes Todos os produtores O nosso governador Coronel Marcos Rocha Tem nos pedido Para fazer um trabalho De excelência A frente A EMATER Rondônia Em nome do nosso Presidente Luciano Brandão Também Gostaríamos de agradecer Todos os servidores Aqui do escritório De Alta Floresta No qual Estão trabalhando Para a realização Desse belíssimo dia Casa lotada Um evento Promovido pela EMATER Que vem trazer informações Para o homem do campo Informações essas Que vai ajudar A melhorar a produtividade Ajudar o controle De sanidade Nas lavouras de café Ajudar a melhor produção Para o nosso café Tanto em quantidade Quanto em qualidade Hoje aqui nós temos Grandes palestras Com excelentes profissionais Da EMATER Rondônia Onde estão falando Sobre sanidade Doenças Pragas e controles Da café e cultura Nós teremos Uma excelente palestra Também com a engenharia agrônoma Que está falando Sobre o programa Degusta Do governo do estado De Rondônia Que é o café de qualidade É o melhor café É o melhor café do Brasil Isso tudo nós temos Aqui em Alta Floresta Isso tudo nós temos Com o trabalho da EMATER Então a gente só agradece Aos proprietários Aqui da propriedade O seu Tassílio E a sua família E também A todos os colegas Da EMATER Todos os colaboradores Que estiveram presentes Aqui com nós Aqui nesse evento Colaborando com esse evento Da EMATER de Alta Floresta Nosso muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau Tchau